Estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre a pandemia do coronavírus aqui em Portugal. Hoje é 13 de março de 2020 e o governo decretou que a partir, o governo daqui de Portugal, decretou que a partir de segunda-feira não haverá mais aulas, todas as escolas irão ser fechadas e as creches também. Hoje eu trabalhei, né, aqui dia de sexta-feira, vocês que me acompanham sabem aqui da minha rotina, né, e Sofia ficou na ama. Quando eu busquei ela, ela me falou que a partir de segunda não fica mais com Sofia até essa situação se estabilizar, porque as pesquisas que estão, né, do governo de Goaí, é que essa semana agora vai ser a semana do pico do vírus, né, então temos que ficar em casa mesmo de quarentena, né, sem sair realmente. Amanhã é sábado, vou aproveitar para fazer as compras para um mês já, para me prevenir, porque o vírus está se multiplicando aqui em Lisboa, assim, num piscar de olho. Ontem estava, saiu uma divulgação, estava em 60 e poucos casos, hoje já está em 100 e pouco, então assim, está aumentando demais, né, ele está se propagando muito, muito, muito rápido, esse vírus crescendo cada vez mais, então é um pouco assustador para a gente e o que devemos, né, gente, é ter bastante cuidado, não pensar só na gente, mas pensar também no próximo, né, quando sair para a rua, né, ao voltar, tirar logo a roupa que saiu, né, colocar para lavar, tomar, fazer, tomar uma ducha, né, sempre ter álcool em casa, até sabão em pedra mesmo, né, lavar sempre as mãos, então assim, e cuidar da higiene também dentro de casa, porque todos os cuidados devemos ter para evitar esse vírus, né, que está tirando sossego de todo mundo. Não só sossego tirando a paz, porque eu, desde que eu soube desse vírus, eu, tem hora que eu neutralizo tudo, né, e peço muito força a Deus para que eu me mantenha calma, para poder transpassar isso para os meus filhos, mas está sendo muito difícil, gente, muito difícil, porque cada dia é um novo caso e a gente, eu mesma, fico cada dia mais preocupada. Então, gente, é, sobre o meu trabalho, eu não sei o que vai ser resolvido, mas eu vou ficar com meus três filhos em casa de quarentena, né, por esses dias, não sei o que vai acontecer, eu não sei quando é que os meninos vão voltar a ter aula, a diretora da escola dos meninos ligaram para mim hoje e falaram que, é, mesmo eles estando em casa, eles vão estar por e-mail mandando atividade escolares e trabalhos escolares, para que eles também não fiquem prejudicados esses tempos. É, esse dia que eles vão ficar em casa, eu não sei o dia exato que eles vão voltar para a aula. O cadetora me falou aqui, vai ter sempre contato com os pais, né, para informar, né, a boa mudança, quando é que vai voltar as aulas, tudinho direitinho. Então, sobre isso, eu estou super tranquila. Então, é isso, gente, passar aqui para passar as informações para vocês, né, e pedir que vocês se cuidem. Quando sair para a rua que volta para casa, esses cuidados, tira a roupa, toma uma ducha, né, coloca a roupa para lavar, né, tenha sempre álcool em casa, sabão em pé para lavar as mãos, né, para a gente, é, procurar, né, evitar esse, esse vírus, né, que esse vírus não é de Deus. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, né, se você gostou, compartilhe com os amigos e deixe o seu joinha e até o próximo vídeo.